De uísque marola, o baile rola, as bebezinha tá demais Eu tô dando bola, já já elas brotam, não existe o charme do pai Sabe por que que os amigos comemoram? É que a favela tá da hora dando dinheiro demais Só fica lindo quando as bebê rebola e nós de copão encosta dando sada por trás Ai, ai, toma madeirada, 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 só danada, safada Toma madeirada, 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 só danada, safada Toma madeirada, 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 só danada, safada É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? De uísque marola, o baile rola, as bebezinha tá demais Eu tô dando bola, já já elas brotam, não existe o charme do pai Sabe por que que os amigos comemoram? É que a favela tá da hora dando dinheiro demais Só fica lindo quando as bebê rebola e nós de copão encosta dando sada por trás Ai, ai, toma madeirada, 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 só danada, safada Vai, toma madeirada, 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 só danada, safada Vai, toma madeirada, 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 só danada, safada Vai É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD?